Eeeeeeeeeeeeita moleeeeee que isso em cima da arminha? Que isso caralho? Filha da puta! Meu boneco não pega arma não manoo! Ah desgraçado cara... por quê que meu boneco não pegou a arma cara? Que jogo lagado do caralho! Ai meu Deus do céu! Vamo morrer, vamo morrer Vamo morrer Haaaaiiii É um milagre de Jó, galera. Um milagre de Jó aqui no corte. Eita. Uma arminha, por favor. Uma arminha, por favor. Caralho, tô fudido. E, caralho. Humilde, humilde. Ai, o cara ali da casa vai matar. Mas é tudo ou nada. É tudo ou nada, família. Ai, ué. Ui, fã mais. Era ela que eu queria. Era ela que eu queria. Depois de duas quedas seguidas, já tava puto. Eu preciso de um arma. Eu preciso de um arma. Deixa eu dar uma bandagenzinha aqui. Nossa, gente. Quantas que eu perdi aqui? Eu caí certinho. Caí certinho. Em cima da M4. O cara caiu três horas depois de mim. E tava com a arma na mão, velho. E pegou a arma primeiro. O meu boneco fica agachando, agachando. Não pega. Eu tive um bug desse também numa partida. Caí na militar. Boneco ficou pum, 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 pum. E não pegava arma nenhuma, cara. Eu correndo pelo mapa. Ele não pegava ali. E tem nenhuma arma. Só pegava item aleatório. Eu fui e quitei. Ainda bem que eu não tô rochando o rank. Senão vai ficar puto. Porque, pô, tu tem que sair da partida. Porque o jogo não tá pegando arma. Falei, antes que alguém me mate, eu já saio da partida logo. E cheio de gente. Eu meio que já tô correndo. E o boneco não pega arma nenhuma. Pô, eu achei diferenciado essa mira de ferro dela aqui. Eu não sei, cara, se essa arma é OP ou não. Não sei. Eu ia ter que testar ela bem mais. Vamos fazer o teste hoje. Tentar jogar só com ela. O cara tá aí embaixo, viu? Amigo dele tá subindo. Tá aqui já. Tá na porta. Nossa, derrubou muito rápido. O cara tá atirando ali da... My front. My front. Pô, coletão 3. Ai, BRUzinha. Acho que nunca vão superar a BRU, cara. Vou ter que fazer várias atualizações pra superarem a BRU. A melhor arma do jogo. My front. Tá aqui, né, bonitão? Vai ficar aí, hein? Vai não. Caraca, arma é boa. Tem um cara em cima de mim. Arme é boa, arma é boa, galera. Peraí, peraí, peraí. Puta que pariu. Essa granada não mata ninguém mais, velho, nesse jogo. Quase que ele mata com o dropshot. É, mano. Tem algumas situações que o dropshot dá certo. Essa aqui é uma delas, tá ligado? Porque, pô, eu tô só na mira de ferro. E aí, você não consegue ver, cara, pra onde o cara foi. Como se ele sumisse da sua mira. Mas é difícil, cara, dar certo. É difícil. É arriscado. É uma parada que tu usa em último recurso. Aí vale a pena usar. Mas é arriscado. É arriscado. Ali podia ter dado certo, aquela ali. Porque eu perdi a mira dele. É difícil esse tipo de coisa acontecer. De eu perder a mira assim. Mas imagina o cara com um pouco menos de habilidade. Perde a mira fácil, velho. Numa jogada dessa. Por isso que muita gente faz. Talvez esteja certo. Talvez tenha que fazer. E, rapaziada, eu tô lá no meu canal principal. A gente tá com uma meta de 600 sub. A gente já tá com 60 sub. 60. A gente já bateu 60. Então, se você puder fazer parte lá. É o primeiro link na descrição. A gente tem 3 níveis. Que é o Platina. 7,90. E se você puder ajudar um pouquinho mais. Nossa, olha esse spray de CX. Tem como não? Não tem como não, cara. Opa. Essa gameplay aqui eu queria gravar. Family Friendly. Vou ver se eu boto um P. Que eu quero testar a monetização do YouTube. Se ela melhora, sem palavrão. Mas eu acredito que não. Porque a monetização desse canal aqui mesmo. Tá muito baixa, velho. Tá muito baixa. Mas é porque também o canal é novo. E, geralmente, essa época do ano assim. É bem baixa mesmo a monetização. Olá, Marilene. Ih, já meteu o pé, já. Porra, eu falei que ia jogar com a F1 a mais. Mas... A B-Hill tá insana, cara. Mas a gente vai jogando com as duas, né? Tô esperto, hein? Tô esperto e não tô de bobeira. Então, galera. Quem puder ajudar lá, se tornando membro. Tem o plano coroa, né? Que é pra quem pode ajudar com um pouco mais de R$19,90. E o plano conquistador. De R$39,90. Pra quem aí... Quer ajudar mesmo. Então, qualquer um dos planos já vai ajudar bastante. A nossa meta é de R$600 membros. De R$7,90. Tá ótimo já. E sempre avisar... E eu sempre tenho que avisar com a galera. Rapaziada. O dinheiro é repartido com o YouTube. Eu não fico com R$7,90. Eu fico com um pouco menos de R$1. De cada sub. Entendeu? Um pouco menos de R$1. Porque a galera fala... Tem gente comentando que eu tô querendo ficar rico, pô. Sendo que eu ganho muito mais no marketing digital. Muito mais. Inclusive, eu tenho canais aqui da plataforma. Que eu trabalho por trás que vocês nem conhecem. Então, por vários momentos. Eu já cheguei a fazer R$1.000, R$2.000 por mês. E eu... Sabe onde você pode aprender isso? Primeiro link na descrição. É só você acessar lá. Pra você ficar sabendo mais. Só que... É uma vida de muito estresse, cara. Então, eu tô trocando mais tranquilidade. Trabalhar com o que eu gosto. Que é games. Entendeu? É fazer o canal dar certo. E deixar um pouco o lado financeiro de lado. Mas se você quer... Ter um crescimento financeiro. É só você passar lá. Primeiro link na descrição. Tá aí. Passa lá. E... Dá uma olhada. E vê o que você acha. E é isso. Tô tentando viver do canal. Óbvio que eu não vou ganhar o que eu ganhava trabalhando. Óbvio que não. Mas não é esse o objetivo. É tentar me manter. Só produzindo conteúdo. É uma parada diferente. Se não der certo. Eu volto pro ritmo de antes. Entendeu? Postando vídeos de vez em quando. E no meu trabalho comum. É isso. Não custa nada a gente tentar. Sabe? Fazer uma parada. Viver um negócio diferente. Viver um momento diferente. Eu tô curtindo. Esse momento de tá aqui jogando. Interagindo com vocês. Produzindo vídeo pra caramba. Aí lancei essa meta de 600 membros. Pô. Um monte de gente ajudou. Tá ligado? Isso me motiva. Só esses 60 membros. Pra mim já tá foda. Já tá foda demais. Já tô muito animado já. E feliz, cara. E feliz que a galera... Mano, Fábio. Mas é muito difícil de jogar com essa arma, cara. Não é fácil. Não é fácil, galera. O recuo dela é muito estranho. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Mas é muito difícil de jogar com essa arma. Vou pegar os caras aqui de cima. Nossa, difícil, difícil. Só para quem é brabo. Armazinha cavernosa. Será que tem mais alguém aqui? Acho que não, né? Essa aqui é aquele duozinho. Vamos ver se a gente consegue subir aí. Eu vou... Dependendo da recepção de vocês, eu vou manter mais partidas assim, galera. Vai morrer. Mais partida duo ao invés de só arcade. Carro aqui atrás. Vai ficar. Essa tua sambada não vai dar certo, cara. Parou o carro ali. Eu consigo subir aqui? Não consigo, né? Dá cara em não, dá cara em não. Tomou muito. Cadê o amigo? Ô, louco. Que arma difícil. O cara tá atirando lá de SKS? Tá. Eu pensei que o amigo dele podia estar deitado aqui em cima ainda. Não vejo. Pô, tô doido pra chegar um cara aqui, hein? Nem que seja no chinês lá. Que aí eu baixo o chinês e faço a gravação. Fica top também. Aê. Tá lá, galera. Winner é winner. Será que a gente busca um conquistador? Tamo junto. Aê. 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 Aê.